Isso é Corinthians, é raça, é dedicação, organização e é como eu disse, mano, tem que respeitar. Então isso daqui pesa e eu tenho certeza que esse campeonato nós vamos conquistar coisas grandes e em silêncio para poder... I was left to my own device, many days follow in the ring show, we need a time down in the city that we want. I was left to my own device, many days follow in the city that we want.